Já com o BID Wi-Fi conectado na sua central, acesse a opção Centrais e Motores e aguarde o celular encontrar o BID Wi-Fi na rede. Assim que encontrado, selecione o automatizador, que nesse caso é o Bravo IHSC, e clique no botão do canto inferior direito para criar a nova planta. Lembrando que a criação da planta tem como finalidade arquivar no nosso sistema os locais da instalação e até fotos para facilitar a identificação da mesma. Agora, adicione o nome da planta, o tipo de instalação e todas as outras informações que achar necessário. Clique em Salvar e depois selecione a planta criada. A partir desse momento, já temos a nossa central vinculada a um local, e quando abrimos o menu de ação e acionamento dela, podemos adicionar fotos da central e da planta baixa de instalação, que é o local onde ela foi instalada. Música Legenda Adriana Zanotto